Olá a todos, a nossa equipe de reportagem veio até a Delegacia Regional da Cidade de Rosário para conversar com o delegado Leonardo, ele que é responsável aqui por toda essa área e vai contar para a gente as principais broncas do final de semana, tudo o que aconteceu, vai dar detalhes para a gente, inclusive dos fatos mais relevantes. Nós vamos agora entrar aqui para conversar com ele que vai dar mais detalhes para você aí de casa. Foi um plantão um pouco conturbado, com excesso de conduções, mas num resumo geral foram feitos seis autos de prisão em flagrante aqui na regional e um TCO, que foi um caso de menor relevância e que ao final do procedimento as pessoas são liberadas. Mas tivemos seis ocorrências mais graves, inclusive uma de um assalto em Barreirinhas que acabou o autor sendo interceptado aqui em Rosário e acabou que se lavrou flagrante por aqui, mas esse caso posteriormente vai ser remetido para Barreirinhas. Doutor, e durante a semana o trabalho continua, né? Exatamente. Agora a gente vai organizar aqui a demanda do fim de semana para que a gente possa dar continuidade às investigações dos casos que já vinham sendo investigados aqui pela regional e também dos casos que aconteceram nesse fim de semana para que a gente possa dar o andamento. Inclusive a gente teve um roubo que aconteceu numa clínica, que a gente está levantando as informações ainda para que a gente possa identificar os autores e em seguida representar pela prisão dos mesmos. A gente observou aqui na chegada que o carro que foi capturado durante o final de semana, que foi roubado lá em Barreirinhas, ainda se encontra aqui. Vocês já conseguiram entrar em contato com o proprietário do veículo? Sim, a gente já entrou em contato com o proprietário para que a pessoa possa vir aqui para a gente poder restituir o bem da vítima e desafogar um pouco o pátio também, porque está cheio de veículo aqui e a gente até pede para que venha o mais rápido possível para que a gente já faça logo a restituição do veículo. Então é isso, você acompanhou aí todos os detalhes sobre o plantão do final de semana, a nossa equipe da TV Rosário vai estar sempre aqui alerta para ficar atualizando vocês aí de casa. Eu sou a Elisandra Souza com imagens de Alan Newton para a programação da TV Rosário.